Quando você veste a calça velha Que é mais confortável Só para relaxar Leva a mão dentro do bolso Acho 50 conto Vamos comemorar É tipo quando você abrir O freezer sem muita esperança Porque tá calorão Olha, dentro do pote branco Não tô acreditando Quem soube te não feijão Só do batidão É como é coração E só de emoção Só do batidão Dão, 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 dão Quando sua mãe volta da escola Trazendo suas notas Que ela foi buscar Olha, você passou de ano E como recompensa Nós vamos viajar Nós vamos viajar Solta o batidão É como é coração É como é coração E só de emoção Solta o batidão Cala, 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 cala A vida é feita dessas coisas Quando menos espera Algo vem pra te animar Sorria e cante com alegria Junto com os bolos fofos Porque é hora de tirar Solta o batidão É como é o coração Esponte de emoção Solta o batidão Solta o batidão Solta o batidão É como é o coração Esporte de emoção Solta o batidão Solta o batidão Solta o batidão, DJ! Bola fofos! Tchau! 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 Obrigado.